Na tarde de hoje, Alessandro Santos, França, de 26 anos, foi assassinado com um tiro na comunidade Ismael Aziz, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A polícia informou que o crime tem relação com o tráfico de drogas. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E hoje pela manhã, a polícia apresentou seis pessoas suspeitas de tráfico de drogas na zona centro-oeste aqui da capital, entre elas um adolescente de 17 anos. Para disfarçar o crime, os acusados usavam uma distribuidora de bebidas. Eles utilizam um comércio de fachada, porque através desse comércio eles conseguem ludibriar a polícia e a comunidade em si. Porque aquele movimento característico do tráfico de drogas é entre e sai de pessoas, é para e anda de carro. Então isso num comércio é comum. Cinco homens foram presos e um adolescente apreendido. Com eles, a polícia encontrou um quilo de cocaína, meio quilo de maconha do tipo skunk, três revólveres calibre .38, uma espingarda, quase 4 mil reais em espécie, radiotransmissores e um equipamento de choque. A polícia acredita ter chegado em uma importante boca de fumo da zona centro-oeste aqui da capital. As investigações continuam. Agora, os policiais querem saber se os acusados apenas vendiam para usuários ou se distribuíam a droga para outros traficantes. O menor apreendido vai cumprir medidas socioeducativas. E os demais presos vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e permitido. Dois falsos médicos foram presos hoje em Humaitá, no interior do estado. O Ilian de Oliveira Farias e Maurício Alves Gomes foram pegos em flagrante. Eles atendiam no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Humaitá e cobravam 150 reais pela consulta. Eles ainda receitavam e vendiam remédios. E o Grupo Em Tempo lança daqui a pouco no Centro Cultural Povos da Amazônia o projeto Amazonas Terra da Gente. É sobre isso que nós vamos conversar ao vivo com o repórter Diego Cativo. Boa noite, Diego. Boa noite, Marcela. Pois é, eu estou aqui no Centro Cultural Povos da Amazônia, onde daqui a pouco acontece o lançamento do Amazonas Terra da Gente, o projeto do Grupo Em Tempo. E o que é esse projeto? É uma ação para resgatar e valorizar o que nosso estado tem de melhor. E durante quatro meses, quem acompanha a TV, o jornal impresso Amazonas Em Tempo, o Agora, a Rádio Em Tempo e o portal Em Tempo pela internet vai poder acompanhar matérias especiais sobre a culinária, o cotidiano e o que nosso estado tem de melhor, é o talento do nosso amazonense. Nesse momento, eu estou aqui no lançamento, onde daqui a pouco vai ter um coquetel e você aí de casa vai poder acompanhar de perto essa matéria toda completa amanhã nos nossos telejornais, no Boletim da Manhã e no Agora, às 11 horas. Eu volto com você aí, Marcela, no estúdio, que agora vai ter uma matéria especial, não é? Obrigada, Diego. E a gente continua falando sobre esse assunto porque o jornal Em Tempo passa a exibir a partir de hoje uma série de reportagens sobre o que o Amazonas tem de melhor. Na primeira, o tradicional costume de dormir em rede. Tem muita gente que não abre mão de um balanço. Encontrar um espaço para ela tem seus segredos. Qual é o segredo para conseguir um bom espaço aqui? É o rimar cedo. Tem que chegar cedo. É chegar cedo. Se não... Se não, não tem lugar para montar a rede. Quase eu não acho para montar a minha rede. É prática e indispensável para quem anda de barco. Daqui até lá, a gente vai, só é deitar, dormir e comer. E curtir o ventinho. O ventinho também, da viagem. No porto de Manaus, o colorido das redes se destaca, mesmo de longe. Quem chega, traz sempre uma na bagagem. Para a gente já virou hábito e é confortável para a gente. Tranquilo. Dá para dormir? Dá para dormir. Dá para dormir legal. Dormir em rede é um costume herdado dos índios. Elas ganharam influência portuguesa e depois nordestina. Varandas e outros adornos são exemplos disso. As redes são tão populares na Amazônia que o mercado local não consegue dar conta de tantos pedidos. Por isso, muitas dessas redes coloridas são importadas da Paraíba e do Ceará. Na Paraíba, a 375 quilômetros de João Pessoa, o polo fabricante é São Bento. E no Ceará, a cidade que mais produz é Jaguaruana, distante 150 quilômetros de Fortaleza. Na pequena cidade, famílias inteiras trabalham na fabricação de redes. Uma faz é bordar, outra faz grade, é assim, um punha, outra desfia. As velhas aqui saem disso mesmo. O maior consumidor das redes nordestinas é o Amazonas. Essa loja em Manaus tem estoque para um ano inteiro. A maioria das pessoas, assim, deixam para comprar a rede em cima da hora, na hora de viajar. Então, como a loja aqui é bem próxima ao porto, as pessoas que já vêm, já estão de passagem, passam correndo, compram a rede e já vão direto para a embarcação. Elas custam de 20 até 300 reais, isso mesmo. E a rede também é artigo de decoração. São redes mais trabalhadas, todas artesanais, com varanda manual, redes de cores bem vibrantes. Nas varandas dos prédios, lá estão elas. Na casa da dona Lica, a rotina agitada de muito trabalho, hora ou outra é interrompida pelos embalos na rede. Eu adoro estar na rede para embalar e cantar. Eu gosto de conversar. É muito comum a gente sentar aqui na varanda para tomar café e a rede é sempre a estrela da casa. Ela está sempre armada. É disputada? Ela é muito disputada, dos mais velhos aos mais bebês. Entre um cerimonial e outro, um café regional e um embalo na rede de novo. E não para por aí. Nesse restaurante, as redes fazem sucesso entre os clientes. A gente acabou com a região, né? E uma rede sempre é bem-vinda, né? Coisa boa é uma redinha debaixo de uma árvore. Com certeza. E é desde pequeno que se aprende. Aqui mesmo no Jornal em Tempo, nós já vimos que as redinhas são usadas em maternidades, dentro das incubadoras. Terapia para bebês prematuros. E é a criançada que aproveita. Antônio descobriu que ela não serve só para dormir. É quase que uma aventura. Você gosta de rede? Gosto. Por quê? Porque taca muito vento e a gente gosta de embalar. Fica se embalando o tempo todo, até chegar em casa. É. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo. E também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã, 18h20. Até lá. Até lá. E aí 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 E aí